Abertura Ative nesse jogo tô diante do perigo Se sair de casa hoje sou seu pior inimigo Curto sigo silencioso como a sombra que me segue Você nem viu de onde veio o tiro que nem difere Na vaca ou CQB é sua hora ta contada One shot, one kill sua cova ta camada Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Sani no 013 ainda com mais um vídeo Estamos aqui terminando de jogar aqui em Salgueira Aqui em finalzão de game, mas vai ter alguns skills pra vocês aí Então não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like, compartilhar o vídeo Então fica com o gamezinho aí, vai ter algumas dúvidas Se pegou ou não pegou, então fica com o gamezinho aí Lembrando galera que o próximo vídeo É do sorteio aí pra vocês aí Acessor de 10k Então galera já compartilha esse vídeo aí Com o próximo vídeo, vai ser o vídeo oficial do sorteio Vai ter o apoio do canal Extrema Android Daí do meu parceiro Jair, você vai estar nos ajudando aí Bater essa meta, vai ter um sorteio de 5 mil Que vai ser no canal dele Vai ter outro sorteio no meu canal, vai ter 10 mil inscritos Então vai ser no canal dele, os dois sorteios Então fiquem muito atentos Beleza? Bora! Calma, calma, calma Calma, 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 calma . 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 Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Hoje não! Hoje não! Eu já tendo a avançar meu? Eu estou a ver! Muito bem! Vamo... Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu que eu vou te apanhar, Vem, não dá como é escuro que eu vou passar na peluca que é mesmo. Aqui? 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 Eu posso ajudar? Eu posso ajudar ali. Eu não posso ajudar. Porque eu não posso ajudar. Puxa, puxa Puxa, puxa 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 Prawo, boje Puxa, puxa Puxa A Puxa 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 Amém. 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 Eu vou lá dar o chique e rolo. Só para você não, para você não. Eu vou lá dar o chique. Não, para você não. 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 Não, para você não.